Olá Elane, olá para você que está acompanhando Comunidade do Conhecimento. A gente aproveitou e deu uma passadinha aqui na ponta de estoque. Como vocês podem ver, está bastante movimentado. Mas e aí, vamos ver o que está rolando por aqui? São mais de 180 expositores de várias regiões do Brasil e 327 estandes por onde o pessoal pode se aventurar e garimpar. Estou vasculhando ainda, dando uma pesquisada. Aí a gente vai garimpando, para poder achar aquilo que a gente quer. Mas já viu bastante coisa interessante? Já. E os preços estão bons também. Comecei agora ainda, estou passando em todos os lugares primeiro, mas estou achando, está valendo a pena, tem coisa boa sim. Se por um lado tem gente que prefere dar uma pesquisada, por outro, tem quem já bateu o olho e gostou do que viu. Nós estamos chegando agora, nós estamos aí sim. Então estou provando esse casaco aqui, está muito bonito. Além de roupas, quem passar por aqui vai poder encontrar objetos de decoração, acessórios, calçados e muito mais. O que não faltam são opções. E olha só, Helene, como você pode ver aqui, vale de tudo para vender. Calça jeans maravilhosa que levanta o bumbum e valoriza o corpo da mulher. Uma a 60 reais, duas por cem. Segundo os organizadores, no momento, mais de 50 mil pessoas já passaram por aqui. E a estimativa é que até sábado, aproximadamente 180 mil pessoas visitem a feira. Depois de toda essa correria, tem um espaço aqui onde o pessoal pode sentar, relaxar, bater um papo, recuperar as energias. Bom, eu vou ficando por aqui, vê um por favor. Muito obrigada, como você já viu, estou servida. E aí, quer um pedaço?